Oi pessoal, hoje é dia de agenda cultural e eu vim falar da oitava semana nacional de arquivos que se encerra no dia 9 de junho com a roda de choro núcleo musical Nabor Pires Camargo das 10 horas da manhã ao meio dia no bosque do casarão Pau Preto. E no domingo também, às 13 horas, acontece o Vila Havaí, o reduto do samba que comemora os dois anos da roda de samba quintal da vila na quadra da escola de samba do Sereno. Para a entrada está sendo pedido um quilo de alimento não perecível. O evento é realizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo e conta com o apoio da Prefeitura de Indeatuba por meio da Secretaria Municipal de Cultura. E também no dia 13 de junho, a Secretaria de Cultura, em parceria com a Associação Mantenedora da Orquestra Jovem de Indeatuba, a Amoji, realiza a terceira edição do Concerto de Outono apresentado pela Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Indeatuba, Emozi. O evento acontece a partir das 19h30 na Sala Crício de Camargo, localizada no CIE. A entrada é gratuita e acontecerá por ordem de chegada. Até a próxima semana com mais uma Agenda Cultural.